Esse é o caminho feito diariamente por milhares de pessoas na Dinamarca. O difícil é encontrar lugar para estacionar nesse mar de bicicletas. Até porque aqui no centro de Copenhague tem mais bikes que moradores, 560 mil no total. Essa escolha tem um motivo óbvio, a integração do transporte público. Um único cartão libera várias viagens, de metrô, ônibus e trem. Esse professor diz que usa a bicicleta para vir até aqui, porque trabalha longe e precisa do trem para chegar lá. É como a maioria das pessoas se desloca na cidade e você não precisa de um carro, e isso é muito legal, ele completa. Com sete linhas de trem e 32 estações só na área central da cidade, dá para dizer que Copenhague também anda sobre trilhos. Nós estamos aqui na estação central de trem de Copenhague, agora nós vamos comprar a nossa passagem. Você seleciona aqui a região para onde você quer ir e você não paga por uma pessoa diretamente. Você mesmo vem até esse terminal e efetua a sua compra. Continua aqui e então coloca o dinheiro. Agora o ticket está aqui e não tem um cobrador. Você simplesmente chega até a estação e pega o seu trem. O segredo do sistema é a confiança. A pontualidade escandinava é garantida por um moderno modelo de GPS. Graças à tecnologia, os ônibus das mais de 200 linhas saem de 10 em 10 minutos. É o que a criançada precisa para não perder a hora da aula. Esta menina explica que na maioria das vezes pedala e pega ônibus para a escola. Ela garante que se sente segura de pegar trem e ônibus em Copenhague. E lembra que tem um cartão que usa sempre. Aqui em Brasília, a integração pode finalmente sair do papel com a renovação da frota de ônibus, que já passou da metade. Este doutor em políticas de transporte afirma que as pessoas têm que acreditar na mobilidade pública de onde moram. Para que as pessoas não usem o carro no seu dia a dia, é melhor que o transporte coletivo melhore. Então, nós tivemos até agora uma situação extremamente precária do transporte coletivo. E vamos ver agora com as mudanças. Na próxima reportagem, você acompanha como Copenhague se transformou em uma das melhores cidades do mundo para ciclistas. E mais, será possível Copenhagenizar Brasília?